Olá, essa apresentação é só para mostrar o que eu fiz para dar uma solução a um problema do mata cachorro que não me servia. Eu tenho 1,81m e eu bati o joelho o tempo todo no mata cachorro, que veio junto com a minha moto, que é uma Triumph Tiger 955i de 2006. E eu fiz essa experiência basicamente para aprender do meu amigo Vital, que é um cara que entende máquinas, sabe soldar, inventa máquinas para fazer outras máquinas. Então foi um momento de precisão que eu queria aproveitar. Em vez de mandar outra pessoa fazer, eu mesmo queria fazer parte do processo. Espero que você se divirta um pouco. Aqui é o céu de Brasília. Em novembro, com o verão chegando, o céu fica muito dramático. A Tiger e a oficina do Vital, atrás da casa dele. E essas são as ferramentas que usamos. Tudo muito normal, a única coisa é que uma das chaves, aquela torta, chave de estrela, a gente teve que entortar, simplesmente para poder pegar na porca, num espaço muito apertado. Mas as outras, a única coisa que veio com o kit de ferramentas da moto é a chave de fenda, de Philips. Mas um pouco de óleo, sim. E os tamanhos das chaves. A chave que tem catraca é 14 milímetros, e a outra é 14,15, e a maiorzinha 18,19. E os allen. O pequeno eu usei para tirar o farol de milha, e o maior para tirar o parafuso mesmo. É assim que chegou o mata-cachorro para mim. E meu joelho batendo o tempo todo na parte onde tem a fita enrolada. Então a ideia foi cortar o pedaço ofensivo e inverter a posição, abrindo um espaço para o meu joelho. Aqui está cortado já. E a ideia foi inverter, como eu falei. E parece que vai dar certo. Aqui cortando o buraco do parafuso, para poder colocá-lo exatamente no outro lado do pedaço. Agora cortando a junta ali, para puxar o pedaço vertical mais para dentro. E criar uma nova junção. Esse cano aqui a gente usou simplesmente para dar um jeito de dobrar o metal. E agora está dobrado. Você vê que a parte vertical está mais para dentro. Tudo arranhado. Só que, ups, parece que agora que a parte que cortamos vai ficar curto. O cabalete central. Eu agradeço demais o fato que o dono anterior ter comprado esse acessório. Porque é maravilhoso. A moto é pesada. Então, realmente tem que aprender como levantá-la no cabalete. Mas, muito bom. Esse é outro jeito de dobrar o metal. Você coloca o ferro dentro. Está na morsa. Tentamos até esquentar o metal para ver se não dobrava mais facilmente. Mas, realmente, essa técnica não deu certo. Era só na raça mesmo que a gente conseguiu. Agora, o vital vai soldar para fechar a moldura. A solda que ele está usando é o tipo TIG, que usa tungsten. Onde o consumível, o material consumível, ele está segurando na mão esquerda. Isso que faz a liga. E aí, você está vendo agora o metal novo. Não está terminado aí. Então, agora ele está terminando. E, então, agora esse é o buraco do parafuso. Que a gente vai cortar e colocar de outro jeito. Por causa do ângulo, a gente tinha que cortar e, basicamente, virar 90 graus. Essa máquina aqui, o vital fez. Ele fabricou todas as peças. E é uma lixa para metal. E agora, medindo para ver se vai dar. E parece que vai, pelo tamanho. Então, agora soldar. Medindo. Parece que vai dar certo. Então, soldou mais. O céu mudou nas duas horas, desde o início do projeto. E agora, o resto tinha que ser soldado na moto mesmo, para que todas as medidas ficarem exatas ou certas. Aí, protegemos o tanque e o motor com um simples papelão. E agora, dá para ver como que ficou. Do lado esquerdo, você vê que eu ganhei uns 12 centímetros, pelo menos. E fez toda a diferença. O lado direito é o original. E também dá para ver no lado esquerdo que está mais puxado para dentro. O original. E o modificado. E aí, esse aí a gente vai ter que acabar ainda, né? Porque se bater o joelho lá... E aqui está acabado, mas está lixado, pelo menos. Ainda não está perfeito. Mas dá para ver a grande diferença que fez. E é bonito, é incrível, né? Como ficou... Parece que saiu da fábrica desse jeito. E isso simula como vai ficar na moto mesmo. Ah, o macaco. Por quê? É porque... Esse buraco que está no cantinho superior do lado esquerdo... Segura o motor mesmo. E estava também segurando o mata-cachorro. Quando tiramos o mata-cachorro... Com o tempo, o motor começou a descer. Aí isso... A gente percebeu isso quando tentamos colocar o parafuso de volta. Porque o buraco tinha fechado. Aí isso colocou estresse nos outros parafusos. Então tivemos que levantar o motor. E ao lado do filtro de óleo, tem um espaço para você fazer isso. Eu recomendo colocar um pouco de... Algum material, tipo madeira, para proteger a superfície do motor. Isso aqui é o lado direito. E aprendemos do lado esquerdo como fazer tudo. Então, neste lado, a gente não perdeu o material. Não desperdiçou, quer dizer. Aqui já está cortado, invertido, segurando para medir. Vai dar certo. Está perfeito. Já cortamos o buraco do parafuso e estamos colocando do outro lado. E este lado ficou muito melhor, esteticamente. Não dá para ver aqui, mas... Simplesmente ficou melhor. Mais no meio, mais tudo simétrico. E este acabamento envolve durepoxy. Para selar, vedar uns buracos. E na hora da pintura, para tudo ficar mais liso. Mas o durapoxy leva uns 24 horas para curar. Então, eu tinha que voltar no dia seguinte para fazer... Para pintar. E aqui você está vendo o lado esquerdo. Está a primeira demão dada. E está ficando bem. O lado direito. A segunda demão. Eu estava tentando fazer com que ficasse mais ou menos... Que imitasse o desenho da moto. Onde a cor principal é prata e os detalhes são em preto. Aí eu estava fazendo uma experiência. Aí dá para ver. As partes verticais em preto, que nem as... Como é que chama? As arranhões da tigre. E a parte horizontal em prata. Mas eu não sei se isso vai ficar. Era só para realmente poder... Ir embora da casa dele sem... Sem arriscar. Porque você quer proteger o metal. Principalmente nessa época de chuva. E esses são os pedacinhos que sobraram. Então, é isso, gente. Qualquer comentário é bem-vindo. E vamos trocando ideias. Abraços. Tchau. 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 Tchau.